A Incubadora de Empreendimentos Solidários da UEPG está completando 13 anos de atividades este mês. Ela foi fundada em 2005 e a avaliação é muito positiva, não obstante as dificuldades que nós vivemos, não no que se refere ao nosso trabalho especificamente na universidade, nós conseguimos crescer bastante dentro da universidade, as dificuldades são mais para os empreendimentos. Os empreendimentos econômicos solidários, eles carecem do que a gente chama de marco legal. A possibilidade dos trabalhadores desses empreendimentos terem institucionalmente, como cidadãos, é o reconhecimento efetivo da estrutura do Estado, de que eles realmente trabalham uma alternativa, mas que essa alternativa tem que ser considerada valorizada pelo Estado. A IESOL é um programa de extensão da universidade, que tem como objetivo fomentar, organizar e consolidar empreendimentos econômicos solidários nos campos gerais. Nós, nesses 13 anos, tivemos uma evolução bastante positiva, em termos de projetos que nós conseguimos, financiamentos, projetos financiados. Com isso, nós captamos bastante recursos, esses recursos foram utilizados para equipar a nossa sede. Hoje, nós temos um espaço que podemos considerar satisfatório, não é ideal, mas é satisfatório. Nós conseguimos, inclusive, investir nos grupos, com a compra de materiais e equipamentos. Muitos dos nossos grupos receberam equipamentos, materiais com recursos dos projetos. Então, eu posso dizer que o trabalho foi bastante positivo esses anos. Hoje, o programa atende mais de 10 empreendimentos e promove, às quintas-feiras, no bloco B do campus central da UEPG, a feirinha da IESOL.